Pode vim, pode vim, pode vim Tu vai tomar sim Tu vai tomar sim Tu vai tomar sim Tu vai tomar sim Tu vai tomar Essas horas da noite Faz a posição pra mim Faz a posição pra mim Que eu entre Que eu entre Golfo, golfo, guete A mina da casa rosa Farmaz, farmaz, farmaz Tu vai, tu vai tomar sim 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 Ela pediu pra mim botar E eu botei com força Ela pediu pra mim botar E eu botei com força Ela tira do cu e coloca na chota Ela tira da chota e coloca na boca Ela tira do cu e coloca na chota Ela é coisa pra mim Se ela fica de frente, ela joga boneca, ela fica de quarto, ela joga bumbum Uma sediuta piranha, ela joga xereca, ela joga bumbum Uma sediuta piranha, 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 ela joga bumbum Aí! DJ Vitinho, barulhão os quatro cantos de som Ah, caralho! Esse é o DJ Hoppa, de Osasco com o mundo, cara Esse é o DJ Vitinho, né? Tem que respeitar Próximo foda! Tchau! 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 Tchau!